A tecnologia 4.0 chega a mais uma instituição de ensino de Manaus. Desta vez, os alunos da escola estadual José Bernardino Lindoso, no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, vão ganhar um reforço na aprendizagem com a instalação de um novo laboratório que vai auxiliar os estudantes nas áreas de robótica, eletrônica e até impressão 3D. No laboratório, os estudantes também irão aprender sobre realidade virtual e aumentada. A estação de ensino será um espaço para colocar em prática o conteúdo ministrado em sala de aula, além de promover a criatividade dos alunos. No Amazonas, 20 escolas já possuem a tecnologia. A expectativa é de que até o fim do ano, mais 100 novos laboratórios sejam instalados na rede de ensino estadual. Siga bem informado e se inscreva no nosso canal do YouTube, Portal Real Time 1. e se inscreva no canal do YouTube, Portal Real Time 1.